Mais um domingo bonito de futebol na Javari. Bom, domingo é bonito, futebol nós não sabemos ainda se vai ser bonito. Vamos acompanhar, né? Quem sabe? Se liga aí pra ver o que aconteceu. Juventus e São Caetano jogaram e a gente conta pra você como foi. Aqui do lado de fora da Javari a movimentação é tranquila. Olha só, até a camisa do Juventus sendo vendida aqui. Mantolino, o que você acha disso, hein? Não, compre produtos pirata. Ah, mas se quiser pode. Bom, vamos entrar aqui e falar do jogo, vai. Ah, mas antes de falar do jogo, nós temos que citar aqui esse belíssimo sistema de som com voz alta e clara saindo aqui dos alto-falantes da Javari. Ponto positivo pro Juventus nessa, hein? Dá até pra ouvir bem a escalação do São Caetano. Nove, Maranhão. À disposição do bando-diretor, bando-diretor, Axel. Peraí, como é que é o nome do técnico mesmo? Axel. Bom, chega de brincadeiras. O Juventus começou esse jogo com o André Dias no gol. Isaac, Ricardo, Alisson e a Cássia na defesa. Anderson Bandeira estreando no lugar do suspenso Betinho. E Basílio formando o dupla de volantes. Lucas Gomes na frente. Gabriel, dessa vez, também iniciando o jogo. Chuck e Garlinhos lá no ataque. Esse foi o time do Marcel Barbosa. E essa foi a entrada do time ao som muito alto da música emocionante que a Federação Paulista colocou aí. Bom, com a bola rolando, o time do Juventus iniciou a partida com dificuldades na organização das jogadas. E por isso acabou sendo presa a face do visitante, que aos 12 minutos abriu o placar e um contra-ataque que pegou o anfitrião desarrumado. André Dias até fez a primeira defesa, mas deu o rebote e não foi perdoado. Com a vantagem, o Azulão deu campo a um moleque travesso que avançou. Mas as jogadas juventinas ficaram concentradas pelo lado direito, sempre acionando o lateral Isaac, e não foram efetivas. Algumas chances também aconteceram em jogadas de bola parada, escanteios. Nada muito perigoso, não. Enquanto você vê mais uma jogada juventina, a gente conta pra você que o Maranhão, atacante do Azulão, pra fazer cera, atrapalhou uma reposição de bola do André Dias e tomou um cartão amarelo no final do primeiro tempo. Guarda essa informação que vai ser interessante depois, viu? Bom, primeiro tempo acabou, hora de fazer o nosso rolê do intervalo e mostrar uma coisa que nós descobrimos aqui na loja oficial do Juventus. Dá uma olhada só. Bom, aqui na entrada da loja oficial Granai Branco do Juventus, aqui na Rua Javari, tem um mural, uma galeria com várias fotos antigas, que são muito legais. A gente já até falou sobre isso em algum outro vídeo passado. E também nós falamos no passado sobre o torneio do Japão que o Juventus ganhou. Então a gente aproveita pra mostrar pra vocês aqui uma foto realmente, né, desse torneio, que é do jogo entre o Juventus e Constantes, a da Romênia, lá no Japão. Dá uma olhada só. Essa foto tá aqui na loja do Juventus. Eu nunca vi essa foto em nenhum outro lugar. Então se você quiser ver essa foto, tem que vir aqui ver. Bom, no segundo tempo, Gabriel e Basílio foram sacados e Matheus, Lu e Ota entraram no lugar deles. O Juventus ganhou um pouco mais de volume de jogo pela esquerda e continuou procurando um caminho pro gol. Olha só essa chance perdida. Mas quem balançou as redes foi o São Caetano e com o Maranhão, que aproveitou uma chance na área e fez uma bicicleta. Só que esse lance acrobático não valeu, porque ele acabou também atingindo a cabeça do volante Anderson Bandeira na hora do giro. E em razão disso, ele que já tinha tomado um cartão amarelo antes, lembram? Por uma bobagem, acabou sendo expulso, tomou o segundo amarelo e saiu do jogo. E com a vantagem numérica em campo, o Juventus continuou insistindo. Eduardo, que entrou logo depois da expulsão, junto com Guilherme Lobo, os dois tiveram boas chances, mas elas pararam no goleiro Luiz. E assim como num filme já conhecido, o Juventus tentou e não conseguiu furar o bloqueio da defesa adversária, que saiu em vantagem e em vantagem permaneceu até o final. Na próxima rodada, que foi adiada para o dia 27, o Juventus jogará em Ambarueri contra o Oeste. E até lá, o técnico Marcel Barbosa e seus comandados terão algum tempo a mais para conseguir arrumar o que falhou. E quem sabe também contar com o Boquita, novo reforço juventino, que foi anunciado também depois do jogo contra o São Caetano. A gente vai acompanhar tudo isso aqui no Manto Juventino, comigo e com o Silvio Oshiro. E você, claro, está convidado a acompanhar tudo isso também aqui com a gente. É só seguir o nosso canal, se inscrever e também curtir o vídeo e comentar com a gente as rodadas e a participação juventina nessa Copa Paulista. Um abraço, até o próximo vídeo.